Começando mais o vídeo de Xanxia Awakening, nesse vídeo eu pretendo apresentar pra vocês uma enquete apresentando um interesse da galera referente ao Rasgo Editoro, também vou apresentar pra vocês como seria aí meu sonho de 7 skills para o nosso Elcid, aí você já pensou como ele seria também? Vamos brincar aqui, eu apresento pra você o que eu gostaria que ele viesse com suas mecânicas e como você gostaria, deixa aí nos comentários que eu quero saber também de vocês e conferir aí o que temos oficialmente de nossa atualização, que tem um evento que não foi spoilado que foi apresentado aqui pra gente, então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji Xanxia Awakening, já também apresentando aqui que chegou a skin da nossa Pandora, né? Vou mostrar aqui pra vocês também no servidor japonês, ó, chinês Então bora lá, o que a gente tem aqui não foi lançado no servidor global, foi lançado no servidor Cia, tá? As nossas atualizações que eu estou pegando aqui, talvez deva chegar aí nos próximos minutos no global Mas beleza, vamos lá Teremos a invocação do Rasgur de Touro, Caçador de Tesouro, nele a gente vai receber, né? Que foi no meu vídeo de esporte, talvez a gente vai receber duas skins, né? Que seria uma skin do Rasgur de Touro e a outra skin seria a talvez do Thanatos no Caça ao Tesouro Então, duas caras, eu acredito que seja a do Thanatos, né? Vocês podem ver que ele está com uma máscara aqui, mostrando aí a sua metade e metade, né? De rosto e nada a ver com o nosso amigão Ravio de Touro Então esse aí deve ser a skin do Caça ao Tesouro, beleza? A escolha da Guerra Santa, esse não foi spoilado pra gente Mas acredito que deve ser esse evento onde a gente escolhe a Sasha, escolhe o Alone Que teve até uns bugs na última vez aí que a Sasha ganhou e o Alone Teve toda aquela, como se não vão todo mundo pegar o Alone, não sei o que E perdemos, né? Eu fui um desses, fui lá no Alone, divulguei aí que a Sasha estava ganhando Aí na minha conta secundária eu peguei a Sasha e ganhei as recompensas lá Mas chegou uma coisa errada porque a Sasha estava vencendo demais Mas nesse evento a galera fica comentando que estava com bug E eu acho que estava mesmo, mas enfim Vamos ter aí, espero que não seja colocado o pacote bugado pra gente novamente, né? Continuando, teremos a Evasão da Dimensão Que isso aqui já foi spoilado também E não foi informado sobre a Cadeia do Destino, né? Que foi spoilado que teríamos esse evento Mas não tem nenhuma confirmação que ele poderá aparecer Ele poderá então chegar como talvez evento surpresa também Tá certo? Continuando aqui, teremos o Despertar da Morte Esse daqui, eu não sei se seria o evento do Lune Que eles falaram que vai ter o evento do Lune E aí seria, no caso, o CR do Thanatos novamente Que é bem flopadão Que o Thanatos já está na loja, né? Na pool da loja Na poeira divina Então, meio desnecessário Mas enfim, vamos ver se vai ser esse mesmo aqui Não apresentou nenhum evento referente à skin do Rádio de Touro Como vocês podem ver Então, vamos ver se ele vai aparecer ou não Com algum evento surpresa Ou ele poderá ser a próxima medalha do lutador Não dá pra saber também, né? Que medalha do lutador normalmente Traz mais skins de personagens antigos e tal E não é o caso do Rádio Vai ser a unidade mais quente aí Que nós teremos pra ser selecionada uma skin Mas enfim Vamos ver como que vai aparecer essa skin Pode até mesmo ser bait aqui, né? Se colocar que seria a skin do Thanatos Se amanhã aparecer o Rádio no caça-tesouro Mas enfim Teremos um novo cosmo E é... Essenso Bird Esse Essenso Bird Vamos conferir aqui Quais são os cosmos Que a gente tem aqui, ó Não lembro qual que seria esse Essenso Bird Aqui a gente já tem todos Né? Poderia ser Esse daqui Acho que a gente não tem no global Agora teria que dar uma comparada Tem esse aqui também De cura Eu acho que esse ali A gente já tem no global, inclusive Ah, deve ser esse aqui, ó Porque esse aqui tem um pássaro, né? Bird, pássaro, faz todo sentido Então esse é um cosmo Nossa Eu nem cheguei a testar ele, né? Se não me engano É o que vai aumentando o dano aplicado no inimigo E quando tem três stacks Vai causando dano no inimigo Que a gente pode utilizar em suportes, né? Pra aplicar esse debuff de aumento de dano no inimigo Então deve ser esse cosmo aqui Que vai chegar pra gente amanhã Que eu nunca vi ninguém usando Inclusive, tá? E teremos cupons de Natal recarga dupla, né? Então quem for pay to win Amanhã será a oportunidade de caixar E pegar aí cupom em dobro Beleza? Então referente a... Esse aqui é novo também Não foi spoilado Então essas seriam as novidades Que teremos aí pra essa semana oficiais Poderá aparecer alguma coisa surpresa ou não Igual é esse evento aqui também E algum evento referente a skin do Rádio de Touro A menos que ele vai ser lançado Sem a sua skin Beleza Referente ao Rádio de Touro Deixa eu mostrar aqui o resultado da enquete Referente ao interesse da galera aqui na comunidade BR Então aqui com aproximadamente quase 300 pessoas que votaram, né? Que eu postei bem de madrugadinha Como é que fala? Umas 11 da noite Então poucas pessoas puderam participar também Mas vamos lá Vou pegar e fechar o treinamento Então apenas 12% vai ter o interesse de fazer um investimento alto No Touro Lost Canvas Vou pegar, mas não devo fazer um investimento alto 24% ou é porque talvez não tem nenhum personagem novo pra pegar Tá com muitas gemas sobrando, né? Então devo fazer só aquela restituição de upar as skills até nível 3, né? Vou pegar só pelo Cox 21% Então é aquele jogador que no máximo deve upar duas skills, né? Só pra pegar aí alguma coisa de treinamento mesmo E pra valorizar o templo, né? Deixar o level 80, mas sem ser um personagem usável Só pra dar aquela valorizada aí nos templos e nos próximos personagens Lost Canvas Que devem chegar e ele deve ter vínculo com esses personagens também 37% pretende esquipar e apenas 6% ainda não decidiram se vai pegar o Touro ou não Então a gente vê que apenas 12% de jogadores Tem realmente o interesse de fazer um investimento e levá-lo para o PvP Que seria aí os duelos galáxicos Porque abaixo do treinamento Eu acho bem difícil alguém jogar Querer subir de ranking testando o Touro Ah, posso jogar com ele todo 3? Você pode Mas se ele vai ser bom Aí outros 500, né? Então tem esse problema também Então o desinteresse está muito, muito alto nele mesmo Muitos jogadores têm recursos para pegar o personagem Mas para fazer investimento de livros azuis A gente vê que a coisa é outra, né? Muitos jogadores não têm Ainda mais sabendo que temos o Moody Vino Que também não tem um interesse tão alto assim Está mediano, mas é melhor do que o do Touro aqui E temos depois o Alcide Que deve ser revelado a qualquer momento essa semana também Inclusive, hoje vai ter rodada dupla Umas 7 da noite Eu vou postar o vídeo do Rasg de Touro Um vídeo de umas meia hora aí Falando só sobre ele tudo, né? Sobre o presente dele e sobre o futuro dele Que ele sim está antecipando o futuro, né? Antecipando aí o Abafka Antecipando aí o Moody Vino Ele está bem interessante Nessa avaliação, né? A curto prazo De próximos lançamentos aí no game Vamos ver como ele vai trabalhar aí Com o Alcide também Então, não esqueça, né? Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito aí no canal E ativar o sininho Porque tem dia que vai ser dois vídeos aqui Hoje vai ser dois Amanhã vai ser dois também, né? Vamos ter o vídeo de atualização E do Albafka também E temos o de Sumos também Então, na quinta-feira Então vai ter muita coisa aí Pra gente desembolar, né? Ou amanhã vai ter o de Sumos E aí na quinta eu coloco o do Albafka Beleza? Mas enfim Então, continuando aqui Foi revelado oficialmente o Alcide, né? E aí Eu queria compartilhar aquela brincadeira Que eu tenho algum tempo Que eu não faço com vocês De montar um Sex Kill Do personagem, né? E aí Fiz aqui o meu Sex Kill Pra compartilhar com vocês E aí gostaria de saber O que vocês acham E deixem nos comentários Como que vocês gostariam Que fosse a mecânica Do Alcide também Beleza? Então, o que eu pensei Para o Alcide no seu ataque básico Quando alguma unidade aliada Atacar gastando energia Tem X% de chance De dar uma assistência Com o ataque básico Além do ataque básico dele também Então Ele teria esse efeito Passivo No seu ataque básico Como se fosse o Kaiser, né? Que tem lá uma quantidade de X Então você vai upando O ataque básico dele Ele vai aumentando a quantidade de vezes Que ele pode dar assistência Ou a probabilidade também Beleza? Mas seria um ataque básico Que não acreditaria tanto No dano Só daria um reforço Eu pensei nisso Devido do ataque dele Conjunto com Athena Athena na Sasha, né? E o Sisyphus Que ele vai lá E bate na flecha Pra eliminar o Oneiros Então Representando isso De um ataque conjunto Que ele apresenta Na história Do Lost Canvas Esse seria representado No seu ataque básico Onde algum aliado Atacando Ele dá assistência Tipo o Doku Divino Com CR Tipo mais a Yuzuruia Seria totalmente Contrô-se Contrô-V aqui Da Yuzuruia Mas poderia ter Alguma outra mecânica De assistência Eu acho que fica super De acordo com A lore do El Cid Ter assistência Com aliados Tá ok? E skill 2 dele O que ele faria? Ele vai remover Todos os buffs E proteções Que o inimigo tiver Exceto os selos Que selos não tem Como tirar Então Tirando os selos Então O que que tá azulzinho No inimigo Tiraria E proteções também De escudo E tal Tá ok? E ele atacaria depois Então ele já Causaria o seu dano limpo Sem redutores de dano Caso Esse Seja derrotado Com sua skill 2 Ele vai remover Todos os buffs Em unidades inimigas Tirando invisibilidade Tirando todos os buffs Dos inimigos também Caso ele não seja derrubado Ele vai receber Um bloqueio de cura Por duas ações Simples assim Você não conseguiu Derrotar ele Mas o inimigo Não vai conseguir curar É tipo a caixinha Do Shion Sapuri Por exemplo Que colocaria No inimigo Só que Melhor que tem vezes Que acho que a Saori Cura na caixinha Do Shion Sapuri Tem algumas bloqueios de cura Que eles ainda Não bloqueia tudo Mas aqui seria Um bloqueio de cura 100% O inimigo Não vai recuperar Mais PV E aí Alguma outra unidade Aliada Vai ser muito mais fácil Eliminar ele Porque o Auxilio Por ser dano De alvo único Expectativa Que o dano Seja aí Muito alto Vibe Aiolos Os dois Vibe Alone E por aí vai Então é pra dar Hitkill Não conseguiu dar Hitkill Esse aí não vai durar Muito mais tempo Em campo não O golpe dele Vai ser marcado Né Tipo assim Vai deixar o inimigo Sangrando mesmo E até E sendo fácil De ser eliminado Então Gostei dessa vibe Da skill 2 dele E trazer também A vibe único De atacante De alvo único Que é a coisa Mais comum Dos Capricornos Shura clássico E Shura Sapuri É alvo único Só o divino Que é No caso Como é que fala É em área E todos tem Alguma mecânica De ao eliminar O inimigo O clássico Tem Aumenta um Hit O Shura Sapuri Dá um ataque extra E o divino Impede Que o inimigo Renasça Né Então Esse daqui Vai impedir Vai eliminar O inimigo E vai remover Todos os buffs Dos inimigos Também Então Continuando Na sua skill 3 O que que eu pensei Eu pensei Numa segunda forma Dele Pensei em colocar Como revive Tipo o Obafka Que fica lá Sangrando e tal Aí ele ativaria Lá A sua Excalibur Sem o seu braço Porque ele tomou dano Perdeu o braço Ficou com a Excalibur Permanente no braço Aí eu falei Eu não vou ficar Muito igual a Obafka Então pensei Em uma mecânica Diferente Um pouco mais difícil De ser ativada Mas seria legal Não temos nenhum personagem Que eu me lembro Que tem essa forma De alto buff Depois que eu consegui Ficar com menos 50% Pela primeira vez Na luta Ele vai receber um buff Aí você pode curar ele novamente Seu braço Se transformará Em Excalibur Permanente Aumentando seu dano E todos os ataques Aplicam bloqueio de cura E remoção de buff Porque Qual que é a vantagem Que além dele causar Mais dano Caso o inimigo Tentou eliminar ele Mas não conseguiu Deixar ele com 100% De PV Zerado O que que vai acontecer Ele vai voltar Com sangue nos olhos Sem o braço Mas agora Totalmente Construído em cosmo Cortante também E ele vai aumentar O seu dano Sei lá Aumenta mais 50% Do dano final Do El Cid Só que aí Qual que é o lance Quando eu falo De aumentar todo O Como fala Aplicar bloqueio de cura E remoção de buff É por causa das assistências Então vai ter muita sinergia De você ficar bloqueando A cura dos inimigos Né Quando ele fica Com menos 50% Do PV Então o inimigo Se tá usando um curandeiro Que é a coisa mais comum Que tem É Acaba que Esse daqui Seria Nossa Deixei o El Cid Com menos 50% Da vida Ah Usei um revive Né Por exemplo Do Ogseus Pô Ogseus Aí seria um combo Bem Bem OP Tem um Show MM Também Que causa dano E cura Então Ele teria essa mecânica Também De ter uma sinergia Com cura Né Pra ele ainda Permanecer em campo Pra ativar Essa skill 3 dele E ele acabar Com a cura inimiga Eu gostaria Muito Desse anti-meta E por fim A skill 4 dele Toda vez que El Cid receber dano O inimigo fica marcado Com o sangue de Capricórnio Representando Né Quando ele perde O braço dele Também Ele vence Um dos deuses Que eu esqueci Quem que é Com seu sangue Que ele ficava invisível E aí Tirava o buff De invisibilidade Desse inimigo Então o que ele vai fazer Com ele Acertou O El Cid Marcou ele Com o sangue De Capricórnio Ele vai aumentar O dano aplicado Em x% Neste alvo Por duas ações Então ele vai Marcar Esse inimigo Todo mundo Que acertar O El Cid De aumento De dano Aplicado Todos aliados Que atacarem Esse inimigo Vai ter x% De aumento De dano Sei lá 15% Por exemplo Porém Quando é O El Cid Atacando Seria o dobro Então seria 30% De dano Aplicado E ele Não poderá Ficar invisível E El Cid Ao atacar Em sua ação Removerá Todos os planos Ativos em campo Que é um efeito Bônus Esse daqui Então chegou a vez Do El Cid Ele atacou Ele remove Plano do Hypnos Da Artemis Da Athena Da Sasha Ele vai remover Todos os planos Inclusive o seu Para ficar um pouquinho Mais balanceado Tirando a sinergia Dele Por exemplo Para usar Como uma Artemis Por exemplo Ou se você quiser Usar ele com o Hypnos Então tiraria Essa sinergia Porque eu acho Que ficaria roubadinho Demais Só tirar do inimigo Então ele não Combaria Com esses personagens De personagens Com ativação de plano E caso o inimigo tenha Aí ele está ferrado Porque somente A Artemis Consegue ativar o plano Toda rodada A Athena E Hypnos Por exemplo Tem tempo de espera Para reativar O plano Novamente Então Seria isso Galera Referente ao Sexkill Do Wins Aqui do El Cid Comenta aí O que vocês acharam Vocês curtiram Não curtiram E deixa aí nos comentários Como vocês Gostariam que o seu El Cid Fosse Impactante Aí no meta E ainda Essa semana Ele deve chegar No servidor de teste Vamos ver Se você tem Alguma estratégia Ou outra Aqui Nesse Sexkill Então vou ficando Por aqui Se vocês quiserem Ver o vídeo De ontem Falando sobre Os próximos personagens Como que está Sojando O recurso O bate-papo Está aqui E hoje à noite Uma sete da noite Vamos ter aí A review No guia de personagem Rádio de Touro Então até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto